Oi pessoal, hoje eu vou estar mostrando para vocês como eu faço para tirar a baba do quiabo. Primeiramente vocês vão pegar o quiabo, lavar, depois cortar as pontas dele e cercar bem. Corte em rodelas na espessura desejada e leve ao fogo baixo, se possível, em uma panela antiaderente. Agora pessoal, é só ir mexendo até que seque toda a baba. Esse processo não leva mais de 10 minutinhos, é simples, fácil, rápido e prático de fazer. O processo de secagem da baba já está ok.